Fontes de antioxidantes que nos auxiliam a evitar o acúmulo de gordura abdominal. A gordura abdominal produz citocinas, que são substâncias inflamatórias que oxidam as células e os antioxidantes vão protegê-las. Vitamina C, laranja, tangerina, abacaxi, morango, vegetal verde escuro. Vitamina E, azeite de oliva, óleo vegetal, oleaginosas, abacate. Selênio, castanha do Pará, uma grande fonte de selênio. Zinco, nozes, frango, feijão. Beta-caroteno, cenoura, mamão, abóbora, vegetal verde escuro. Licopeno, tomate, melancia, goiaba. Antocianina, açaí, berinjela, cebola roxa, repolho roxo. Flavonoides, uva, cebola, chá verde e cacau. Viva bem, viva com saúde!